O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. Bom, pessoal, um dos motivos que não teve podcast semana passada foi que eu fui participar da cobertura da 16ª Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana. Eu tuitei bastante sobre isso, foi uma oportunidade muito boa, conheci muita gente, tive a oportunidade de realizar algumas conversas e, principalmente, pensando no lado de vocês, registrar alguns materiais que vão servir de base para algumas produções para vocês, pelo menos uma delas é garantida. Então, podem ficar aí no aguardo, já até mencionei esse assunto. Para passar um pouquinho como foi para vocês, e aqui eu falo, inclusive, especialmente com os ouvintes, que eu sei que são muitos, que sejam estudantes de RI, que sejam não necessariamente estudantes de graduação, mas também, por exemplo, estudantes de mestrado, enfim, que lidem com esses temas. A conferência, ela contou com três panéis principais. Além da... nós tivemos uma abertura, com a diretora da Fundação Conrad Adenauer, a Anja, tivemos também a presença do Inácio Ibanez, o embaixador da União Europeia no Brasil, e a abertura, os discursos de abertura foram do ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, e do Thomas Barreis. Ele é parlamentar da Alemanha, do Bundestag, e ele é secretário parlamentar do Ministério de Economia e Energia. E eu realizei uma conversa com ele que a gente vai ouvir brevemente. O primeiro painel foi sobre a quarta revolução industrial e seus impactos na segurança internacional e reformulação da ordem global. Isso eu acho que é interessante. E teve também a presença de um parlamentar alemão, um assessor de política externa e segurança da CDU, da Alemanha. O segundo painel foi a inteligência artificial no equilíbrio de poder da política internacional, que falou sobre inteligência artificial, falou sobre cyberguerra, teve ali algumas questões bastante interessantes, novidades, digamos assim. E, finalmente, o painel que talvez tenha sido, inclusive, mais aplaudido, que teve mais engajamento do público, foi o fator de gênero na segurança internacional, que foi um painel cujo discurso introdutório foi da almirante Dalva Mendes. Ela é a primeira mulher a chegar ao generalato nas Forças Armadas Brasileiras. Teve a participação também da Márcia Andrade Braga, capitã de corveta, recentemente homenageada na ONU pelo seu trabalho de gênero, com quem eu também pude conversar. A Laura Alborno Spohmann, que é do Atlantic Council, do Centro Latino-Americano, Adrienne Asht, e ela foi do governo da Bachelet, ela foi assessora da Bachelet em relações e questões de gênero, a Joana Chagas, gerente de programas da ONU Mulheres, e a moderadora foi a senhora Irene Giner Reichl, embaixadora da Áustria, no Brasil. Foi um painel bastante interessante, como eu disse, teve bastante engajamento do público, inclusive agradeço, né, fico muito feliz com todo mundo que foi falar comigo por lá, todo mundo que foi me cumprimentar e tal, fiquei muito feliz com todo o carinho. E aí eu tive a oportunidade de fazer duas perguntas exclusivas pro Thomas Barreis, né, ele é parlamentar, membro do Bundestag e secretário parlamentar do Ministério de Economia e Energia da Alemanha. A minha primeira pergunta foi sobre o acordo Mercosul-União Europeia, porque uma, né, e aí fica até uma notícia, né, não é um giro de notícias, mas tem uma notícia que aí colocamos aqui, é, recentemente, na semana passada, o parlamento austríaco vetou, não é vetou, né, não aprovou o acordo com o Mercosul, e eu aproveitei e perguntei pra ele, né, qual era a visão dele sobre isso, e como ele via, né, os desafios pra aprovação ou não do acordo Mercosul-União Europeia nos parlamentos europeus. Ele respondeu tudo em alemão, né, eu contei ali como intérprete a Francisca, da Fundação Conrad de Adenauer, a quem agradeço a paciência, então eu vou meio que, digamos assim, dublar a resposta dele, vocês vão ver o áudio original no fundo, né, bem no fundo, mas eu vou dublar a resposta dele. Quanto a isso, o acordo será importante para os dois lados, e acho que temos que promovê-lo em ambos os lados. Atualmente, a Áustria está em campanha eleitoral, ou seja, muita atenção no parlamento e também muita atenção na política, o que significa que eu queria promover mais cautela. Eu acredito que agora temos que olhar pragmaticamente com base em trabalho substancial, quais são as vantagens que ele tem para os dois lados. E depois devemos nos esforçar pelo próximo ano e meio em como convencer as pessoas, como convencer o parlamento europeu e também como convencer os parlamentos nacionais para então votar favoravelmente ao Mercosul. Na minha segunda pergunta, eu aproveitei o fato dele ser assessor em temas de energia do parlamento alemão e perguntei então para ele sobre como ele via as oportunidades entre Brasil e Alemanha de cooperação nisso, se ele via essas possíveis cooperações em energia renovável. Eu mencionei o pacote da Merkel para promoção de fontes de energia renováveis, que a gente vai mencionar mais adiante no programa, e eu perguntei para ele se nesse sentido da Alemanha favorecer energia renovável, se a questão das queimadas na Amazônia, seja na Amazônia brasileira, na Amazônia boliviana, elas afetariam essas relações energéticas entre Brasil e Alemanha. Eu acredito que a energia será um motor muito importante da nossa parceria. Nós temos uma parceria de energia com o Brasil desde 2008 e estamos muito dispostos a manter uma cooperação muito próxima nos próximos anos. É sobre fornecer o nosso povo na Alemanha e também no Brasil com energia segura, econômica, acessível e favorável, mas também praticar uma política de energia favorável ao ambiente e ao clima. Isso significa que temos um grande desafio aqui. Somente no Brasil será necessário muita energia no próximo ano. E precisamos de usinas eficientes aqui. Usinas a gás são certamente uma questão. Mas precisamos também de energias renováveis, como energia eólica, energia solar, biomassa, biogás e energia hidrelétrica em escala maior. E há muito potencial aqui e acredito que o Brasil já fez muito sobre isso. O Brasil acabou de conseguir muito na área de biomassa, de biogás, especialmente mobilidade. E acredito que também podemos aprender um com o outro. Esse é um ponto muito importante que impulsiona ambos os países. Mas também são tópicos que, obviamente, um pouco controversos, que são difíceis. Esse é o tópico Amazônia e as queimadas. E acho que aqui é importante trabalharmos juntos, procurando conjuntamente caminhos sobre como diminuir as queimadas ilegais e também como tentar melhorar padrões que são importantes para os dois, como proteção à moradia, proteção das florestas. Mas é importante para mim que sempre em parceria. Isso foi muito importante para mim durante todas as conversas que tive. E aí, finalmente, a gente vai ouvir um áudio. A qualidade, infelizmente, não está muito boa da captação. Mas foi culpa minha, porque era o início do evento. Então, eu não posicionei direito, não regulei direito as questões. Então, vocês vão ver que o áudio tem muito eco por conta do tamanho do auditório. Mas é um áudio do ministro da Defesa, da palestra do ministro da Defesa, sobre a Venezuela. Acho que foi o trecho mais pertinente aos nossos ouvintes, em que ele deixa muito claro, ele como ministro da Defesa, que a postura brasileira em relação à Venezuela é de não intervenção armada. É de respeito à autodeterminação dos povos. Então, ele colocou essa questão muito clara, como vocês vão ouvir. E depois, ele mencionou alguns números da operação acolhida do Exército Brasileiro em relação aos imigrantes venezuelanos, que, como era um recurso visual, tinha uns slides na apresentação, a gente vai ouvir o áudio e depois eu vou citar os números que estavam no slide, já que eu fotografei o slide para isso. E a Venezuela, é o problema, é o problema que tem que ser acompanhado com atenção. Dentro do que prevê a Constituição, nós, as forças armadas seguem isso aqui, e o governo, o presidente Bolsonaro, está sentindo isso. que é a privacidade da Constituição, prevalente nos direitos humanos, da autodeterminação do Brasil, a não intervenção. O governo Bolsonaro não foi um tão pacífico, mas já está tendo reflexo para o Brasil, particularmente na questão da imigração. operação. Nós tivemos que montar uma operação acolhida na fronteira da Venezuela do Brasil, em boa vista, em parte carânea, em que nós temos aqui uma operação de sucesso, muito reconhecido pela ONU, muito reconhecido, muito elogiada, é uma operação logística, de guerra quase, logística, e humanitária. Nós temos dados impressionantes de abençados em boa vista, abençados em caránea, já levamos para o interior do Brasil cerca de 20 mil venezuelos. Alimentação, nós prometemos 22 mil alimentações dia a dia a dia. É uma preocupação, isso aí está tendendo a aumentar. O trânsito venezuelano na nossa fronteira faríamos de 500 a 700 por dia. Bem, no slide da apresentação do ministro, coloca aqui um ano de operação acolhida, nós tivemos 5.731 venezuelanos abrigados em Boa Vista, 529 abrigados em Pacaraima, 19.308 interiorizados em 24 estados brasileiros, com envolvimento direto de 621 militares brasileiros e o fornecimento de 21.606 refeições por dia. Quando eu digo refeições, no slide está escrito assim, etapas de alimentação. Eu não sei se é uma terminologia específica ou se na verdade, para incluir ali, por exemplo, café da manhã, jantar, almoço, ou seja, sem distinção. Então, a palavra refeição é minha, só para deixar isso claro. Então, essa foi uma palinha, um pouquinho, do que rolou na conferência. Repito que fico muito feliz com o convite, fiquei muito lisonjeado. Vai render mais materiais para vocês e para os alunos de RI, prestem atenção. Ano que vem vai ter outro, então vejam aí como se inscrever e tudo mais. Por motivos óbvios, geográficos, a maioria dos presentes era de alunos do Rio de Janeiro, pensando nos alunos, tinham também pesquisadores, jornalistas, militares, diplomatas, mas pessoas de outros estados que tiverem recursos, puderem se organizar, ou por coincidência estiverem no Rio de Janeiro no ano que vem, quando for realizada, prestem atenção que pode ser uma experiência bastante interessante, bastante construtiva.